Então, pessoal, o tema de hoje vai ser a arquitetura moderna brasileira. A gente já estudou a origem da modernidade na Europa, com a Bauhaus, com o papel que a gente viu fundamental dos professores da Bauhaus, como o Grópolis, Mies, Breuer, certo? E vimos também a importância na modernidade do grande arquiteto autodidata e escritor, artista genial, Le Corbusier. Porque, depois daquela passagem, nós fomos para a difusão dessa modernidade nos Estados Unidos, e que lá foi chamada Estrela Internacional. A gente viu a importância da modernidade na América do Norte. E como também a Europa estava passando por um momento entre guerras, e também até do pós-guerra, quando termina, os Estados Unidos estavam preparados para consolidar essa linguagem. E que eu sempre digo para vocês, e relembro, que a gente trabalha sempre mais com o termo moderno. Moderno. Modernidade. E não modernismo. Para quê? Para não confundir com o modernismo gaudiniano-espanhol, como foi chamado, o arco-nouveau, um certo ecletismo ocorrido em países hispânicos que tinham ligação lá com a hispânia. Então, sempre o legal é a gente entender a modernidade. Como é que se contextualiza o Brasil nesse cenário? Eu quero que vocês saibam que teve dois personagens que foram fundamentais para trazer a modernidade para o Brasil. Que foram dois arquitetos, o Lúcio Costa e o Gregório Vacharsky. Pode passar. Agora, antes de eu falar deles, eu vou dar uma geral aqui, conversar, contar para vocês um pouco desse cenário. Porque é importante que a gente contextualize historicamente o que é que estava ocorrendo no Brasil. porque a modernidade no Brasil não foi uma causa, como foi na Europa. Porque na Europa foi uma necessidade, a modernidade. Uma necessidade de ser racional, uma necessidade de ser funcionalista. Por quê? Por conta da guerra, que tinha destruído cidades, que tinha que se reconstruir casas, edifícios. No Brasil não foi nada disso. No Brasil foi uma moda, foi um estilo a mais. A arquitetura moderna brasileira não teve o papel social que teve a arquitetura moderna europeia. E que nos Estados Unidos também não foi o mesmo motivo gerador da Europa. Lá também foi o quê? Foi um estilo de vida que a gente viu. De famílias dominantes, de classes altas, que queriam mostrar ao mundo uma nova forma de viver, de morar. Então é importante a gente ter isso na cabeça. Está certo? No Brasil, quando a gente fala em modernidade, o que tinha acontecido em 1922? Enquanto estava Bauhaus lá nos anos 20, enquanto estava Le Corbusier com as Casas Brancas. No Brasil, a Semana de Arte Moderna, em 1922, ocorrida em São Paulo, está certo? E liderada por um grupo de intelectuais, pintores, artistas, como Tarsila, do Amaral, Anitta Malfatti, hoje o de Andrade, Mário de Andrade. Esses artistas faziam parte de uma elite paulistana. Muitos não eram aqui de São Paulo, mas faziam parte dessa elite. E eles eram bancados por um banqueiro, Paulo Traga, um grande empresário, que estava por trás financiando esse movimento. E esse pessoal que fazia parte dessa Semana de Arte Moderna vivia naquela época, que era mais difícil, viajando, fazendo cursos na Europa, passando temporadas. Então eram pessoas de uma camada social alta, brasileira, que estavam acostumadas aos cafés parisienses, à vida parisiense, e que quer trazer isso para cá. Porque eles achavam que o Brasil ainda era um país tupiniquim, como a gente diz, certo? Um país tupiniquim, ainda tropical, regionalista. E tinha no Brasil um discurso muito forte disso. Inclusive em Pernambuco, como a gente vai ver, está certo? O Brasil, nos anos 20, era um país do ecletismo. Não era um país da modernidade. Era um país do ecletismo, era um país do discurso regionalista, onde Gilberto Freire estava à frente, onde a nacionalidade, onde a cultura regional, tudo isso estava em debate. Então, o cenário, vocês estão vendo que era outro, completamente diferente. A nossa realidade brasileira era outra. E esse discurso da contemporaneidade naquela época, de trazer a modernidade para o Brasil, foi desse grupo, desse grupo seleto, de intelectuais, que faz um movimento, que vocês lembram, a Semana de Arte Moderna, de 1922, que vocês estudaram, em história, em literatura, que, orquestrada por esse grupo, fazem uma exposição em São Paulo, fazem um manifesto. E só tinha um arquiteto que apresentou a obra, e nem a obra, nem moderna, não era. Era uma obra marajuara, com estilo marajuara. Certo? Então, a Semana de Arte Moderna foi uma, um startup, né? Para, para começar uma, uma discussão, em 1922. Só que, em 1923, chega no Brasil um russo, um russo descendente de judeu, Gregorio Vachavski, em São Paulo. E tem uma briguinha, que é nacional, que quem começou primeiro a modernidade no Brasil, São Paulo ou Rio. Porque durante anos, todo mundo dizia que tinha começado no Rio, pela escola carioca. Mas, quando a gente vai para a datação e vê quem fez primeiro, quem movimentou primeiro, a gente tem que admitir que começou em São Paulo. Mas isso, minha gente, demorou décadas. Essa, essa afirmação de dizer que foi em São Paulo, tem uma década para cá, quando alguns estudiosos, como o professor José Lira, da USP, né? Que é o pernambucano, que dá aula aqui em São Paulo. Ele fez um livro muito legal sobre o Gregorio Vachavski. Ele é um pesquisador sobre o Vachavski. E tem batalhado, mostrado, né? Para mais ver que começou realmente São Paulo, como a gente vai ver, quando vocês verem as datas. Vachavski, mas que achasse que ele tinha relações profissionais, amizade com Lúcio Costa. E Lúcio Costa, anos depois, convida-lhe a conduzir para ir lá, no Rio. E aí sim, começa a modernidade carioca. Mas nos anos 30, não nos anos 20. Tá certo? Então, é importante a gente ver essa questão da datação, do recorte temporal, né? De Vachavski, em São Paulo, e de Lúcio Costa, no Rio. Vachavski, como o precursor da Escola Paulista, e Lúcio Costa, como o precursor da Escola Carioca. Vocês vão ver que eu vou falar sempre no Brasil de escolas, porque isso é o debate dentro do Brasil. o debate feito pelo Docomono, que eu sempre falo aqui, que é a documentação e conservação do movimento moderno, do qual eu faço parte, como pesquisadora há muitos anos. Certo? E muitos colegas vivem estudando isso, vivem escrevendo sobre isso. Enfim, são debates já bem antigos. Que eu quero que vocês incorporem, porque isso já é... Todo mundo sabe. Tá? E também, quando a gente fala de Gregório Vachavski, como pioneiro, Lúcio Costa, que ele tem uma importância fundamental. Porque, como a gente vai ver, ele é a base teórica do ser moderno no Brasil e fazer arquitetura moderna no Brasil. Sem dúvida, foi Lúcio Costa que escreveu, que começou a projetar, que deu espaço, porque ele era uma pessoa muito generosa. Certo? Mas, quem vai estar atrás de toda essa discussão, o nosso paradigma, o nosso... a luz, o nosso modelo de Corbusier, tá? A gente já tem conversado também que, mesmo com a importância de Mies van der Rohe, né? nos Estados Unidos, Jean-Claude Wright, todo aquele pessoal organicista ou funcionalista, mas no Brasil mesmo, o que imperava era Lé Corbusier, tá? Ele era a grande referência. Ele e a Bauhaus. Toda a teoria da Bauhaus. Toda a teoria da Bauhaus era seguida por esses modernos brasileiros. E também é importante a gente frisar que teve referências nacionais, tá? Que foram projetadas naqueles tempos e essas referências, elas viraram símbolos do que era a modernidade no Brasil. Que são essas obras que eu vou citar aqui. A primeira, o Edifício do Mês, que é Ministério da Educação e Saúde, tá? Que foi projetado entre os anos de 1937 a 1943, um projeto bem polêmico que eu vou falar, porque nos dizem, ah, é de autoria do Lé Corbusier, ah, é de autoria dos brasileiros, ah, foi Niemeyer, foi Lúcio Costa. A gente vai conversar sobre isso, explicar, tá? E era uma referência não só no Brasil, mas no mundo, porque se vocês verem a datação dele, ele vai estar justamente no período da Segunda Guerra Mundial, enquanto era o edifício simbólico, moderno, de linguagem moderna, único a ser construído naquele período e dentro de todos os princípios de modernidade, certo? Enquanto a Europa estava sendo bombardeada, enquanto os arquitetos estavam se instalando, nos Estados Unidos, no Brasil, que estava sem guerra, que estava, né, só mandando soldados, aqui a coisa continuava andando, tá? E esse prédio foi, assim, um símbolo mundial. Depois, tem a referência, que a gente tem muito forte, a referência de Niemeyer. Gente, Niemeyer foi um mito, certo? Eu conheci o Niemeyer porque ele viveu 105 anos, certo? E a gente vai ter uma aula, a próxima aula vai ser sobre ele, moderno, porque Niemeyer, ele, sem dúvida, pode ser considerado o nosso Le Corbusier brasileiro. E o Niemeyer, ele não é respeitado apenas no Brasil, ele é referenciado no mundo inteiro, ele rompeu os princípios modernos, ortogonais, introduzindo a curva, introduzindo a linha sinuosa para a arquitetura e sendo criticado por muitos, mas, mesmo assim, ele levou adiante o que ele acreditava e a sua genialidade, desde estudante e seus contatos, que isso é importante também a gente frisar, foram fundamentais nessa base. E quando o Niemeyer projetou, nos anos 40, Pampulha, um grande conjunto urbanístico em Belo Horizonte, composto de casa, do JK, de clube, de cassino, da casa do baile, todo aquele conjunto, a publicização dessas obras, todo mundo começou a copiar a Niemeyer, certo? Mais ainda, tudo o que Niemeyer fazia era copiado. Se vocês verem as revistas Arquitetura do IAB do Rio e Acrópole do IAB de São Paulo, que são duas revistas maravilhosas daqueles anos, vocês vão ver todos os projetos ali, desenhados, com perspectivas, com plantas, essas revistas, elas mostram essa importância dessas obras que eram consultadas por todos os profissionais que faziam Arquitetura no Brasil. E depois, claro, a obra de Brasília. Quando Brasília inaugurava em 1959, quase na década de 60, aí a coisa estoura, aí não tem mais retorno, porque Brasília, Niemeyer, com uma equipe fantástica, com Lelé, com Glauco Campeiro, com Bumemax, com Portinari, com um monte de artistas, arquitetos, projetou uma cidade, o plano piloto de uma cidade e dos principais edifícios que a gente vai ver quando estudar Brasília, que se tornou uma referência também no mundo, fazendo com que Brasília hoje seja uma das poucas cidades tombadas como patrimônio moderno, pelo Unesco, patrimônio mundial, certo? Somente Brasília, Standigar, tem essa característica de modernidade. Então, vamos lá, após essa introdução, para contextualizar, pode passar. Eu vou começar falando um pouco de Gregori Vachowski, que, sem dúvida, ele foi o pioneiro. Gente, Vachowski nasceu numa cidade chamada Odessa, atualmente Ucrânia, mas antigamente era Rússia. Depois teve a divisão, né? Então, hoje, a gente conhece Odessa, está na Ucrânia, no país da Ucrânia. E nasceu no final do século XIX, em 1896. Foi para Roma, estudou em Roma, também, e ele teve toda a sua formação como arquiteto moderno, certo? As bases dele, da arquitetura de Vachowski, eram Bauhausianas, certo? E mesmo porque ele, quando estuda na Itália, em Roma, a Itália também foi muito forte nessa questão da modernidade. e se baseava em toda a teoria da Bauhaus, Le Corbusier, dos princípios que a gente já estudou aqui durante todo esse período. Ele pensava, tal qual Le Corbusier, que a máquina de morar, a casa, poderia ser construída em série e que poderia ser adotada nessa nova era que a gente vivia do século XX, vivia, no século passado, certo? Mas, ele foge, ele sai em busca de uma vida melhor e vai para o, vem para o Brasil em 1923, na época que ele tinha 27 anos de idade, tá? Ele chega em São Paulo, ele era descendente de judeu, ele já estava vendo que o clima não estava bom na Europa, os judeus, como o Noitra fez também, vocês lembram, né? Então, ele já vendo que a coisa, o nacionalismo, aquele discurso de direita, de ódio, já estava operando, então, ele já busca novos horizontes. Vem para o Brasil, que era um país neutro, não tinha essa coisa tão assim, arraigada, tá? Quando ele chega no Brasil, pode passar, ele conhece, tá certo? A sua futura esposa, Nina Clabin, que era filha de um empresário muito rico, paulista, que tinha uma irmã, tá? Que era casada, Jane Clabin, com o pintor moderno, Lazar Segal, que vocês já devem ter ouvido falar. o Lazar Segal em 1922 tinha montado, participado da Semana de Arte Moderna de 1922 e, então, apresentou o ciclo de amizade de Vachazki, acabou sendo Lazar Segal, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Lina Bobardi, toda a nata intelectual paulista. Uma curiosidade é que o Vachazki, além de arquiteto, ele amava fotografia. O hobby dele era ser fotógrafo, certo? E ele tem contato com essa elite cultural e econômica paulista, tá certo? E, imbuído daquela vontade de fazer modernidade, ele projeta, tá certo? Uma casa para ele morar, tá certo? Com os princípios modernos. Só que São Paulo, nessa época, o que dominava na cidade, o que dominava era o ecletismo, era a cultura do café, as mansões ecléticas da Avenida Paulista, tipo a Casa das Rosas, tipo os casarões, com jardins, com gradins, com o estilo bolo de noiva? E a Prefeitura de São Paulo só aprovava projetos se tivesse critérios ecléticos, ornamentos, decorações, e o Machado era como diretamente contra isso, tá? Vocês podem entrar nesse site que eu coloquei aqui, do, são ocupações culturais que o Itaú, né, no seu espaço, Itaú Cultural faz, que vocês vão aceder, ter acesso a uma exposição que teve dele no ano passado, promovida pelo Itaú Cultural, e lá tem muito material, certo? Sobre ele, pode passar. Então, ele projeta essa primeira obra em 1927, quatro anos depois que ele chegou em São Paulo, tá? ele projeta essa casa e fazendo de conta com a prefeitura que essa casa era eclética, ela teria uma fachada, ornada, tudo mais, só que ele, né, na tentativa de fazer uma casa moderna, com as dificuldades de aprovação, materiais, construtivos, que não tinha nada disso, não tinha industrialização ainda em São Paulo, tudo ainda era artesanal, o que que acontece? É uma tentativa, ele não consegue realmente fazer uma obra moderna, dentro dos princípios, como ele gostaria, mas vocês podem notar, né, que o volume já é puro, já é limpo, mas foi uma forçação de barra da parte dele, tá? Vamos ver material sobre essa casa, pode passar. a planta, vocês vejam que ainda é uma planta muito compacta, né, é uma planta eclética, se vocês compararem com uma planta de um chalé eclético, ela é bem compartilhada, ela não tem planta livre, ela não tem estrutura, ela não tem nada de um dentro, não tem, só uma aspiração a ser modulada, a ser racional, e a ser mais cubista, né, limpo, tá? Ela seria como, ela poderia ser considerada, dentro do que a gente tem estudado, um protocondérmico, né, um decor, né, meio falsado, porque na verdade ele queria ser cubista, mas, meio barrausiano, mas ele ficou realmente, e ele assume isso depois, tá certo? Essa casa da rua Santa Cruz fica no bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo, um bairro que hoje tem linha de metrô, tem tudo, tá certo? E foi feita num terreno grande, tá? E que depois ele cura, pode passar. E a esposa dele era pianista, e também gostava muito de jardinagem, não é que ela, ela não era paisagista de formação, mas ela gostava de paisagismo, então a Mina Clabin, foi uma das primeiras mulheres a fazer um paisagismo autodidata, né? Ela fez, viu, Geise, que gosta de paisagismo, ela fez por conta própria, e ela já também tinha, conhecia também Burle Marx, né? Porque esse pessoal tava tudo interligado, e ela tenta usar espécies nesse projeto, como vocês estão vendo nas imagens, cactáceas, bromeliáceas, usar umas plantas mais tropicais, né? Aqui do Brasil, tá? Então, eles procuram fazer uma parceria, né, do projeto com o paisagismo, tá? Pra que essa casa seja uma referência de ser moderna. Agora, com toda essa tentativa de volume puro, janelas com castilhos, como vocês estão vendo, né? Todos os críticos dizem que realmente foi um exercício em busca dessa modernidade, mas que não alcança, né, aquela modernidade que já tava sendo feita por aí, tá certo? Pode passar. Então, algumas outras imagens que vocês estão vendo, o Terreno era muito grande, vejam só, 13 mil metros quadrados, né? Pertencia à família do pai da esposa dele, a família Clavine, tá? Tentava-se que esses critérios de modernidade, mas, infelizmente, a gente não pode dizer que alcançou. O mobiliário foi um mobiliário moderno, um design de interiores dela que vocês veem, Com luminárias, os móveis mais limpos, já é uma tentativa e, comparado ao ecletismo que imperava, já foi um avanço em 1927. Pode passar. Mas, dois anos depois, né? Em seguida, eles, eles teimam, né? Nessa intenção de fazer moderno e projetam a segunda residência deles, do casal. Tá? E o Vachaves, minha gente, ele era muito atuante, ele participava dos Cianes, lembro dos Cianes, Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, ele sempre estava lá, e também ele abriu mão fácil do que ele queria, do que ele acreditava. Então, só que a gente nota que a modernidade de Vachaves era uma modernidade mais curtida, né? E eu vejo uma influência muito forte da Itália. Eu estudei um arquiteto em Pernambuco, italiano, Mário Russo, que estudou em Roma também, e atuava em Nápoles, e a arquitetura do Mário Russo era muito parecida com a do Vachaves. Quando a gente for mostrar, eu vou mostrar a escola do Recife, vocês vão ver. Então, essa casa, a gente vê que é uma casa que predomina mais os cheios do que os. Ela não é uma casa tão transparente como as casas norte-americanas, que tem aqueles grandes panos de vinho. Por quê? Isso já era, pessoal, adaptação à realidade brasileira de projetar. Porque eles já viram, né? Aqui ele já estava com quantos anos? Seis anos. Então, ele já via que a insolação era alta, que as temperaturas mudavam muito com frequência, que não dava para abrir tanto vidro assim que ia esquentar. Enfim, então, a arquitetura é uma arquitetura mais compacta, mais fechada, né? Mas, formalmente, purista, né? Bem pura, com esses volumes. veja, e fazer uma casa assim, com essa marquise muito legal, né? Que vem e arremata essa janela de canto em fita, com essas janelas tipo maximar, essa marquise da varanda, e esse acesso do jardim é muito contemporâneo, minha gente. Mas se você pegar essa casa aqui hoje, hoje o pessoal está projetando casas assim nos nossos condomínios, e uma casa do final dos anos 20. Mas essa casa ele consegue ser realmente mais moderna. A planta é mais racional, as soluções são, eles já são mais acertadas. Pode passar. O jardim também foi da mina Calabino. Tá? Agora, ele tinha, ele notou dificuldades na industrialização dos materiais, ele teve que montar um canteiro de obra, tá? Aí, na casa, para fazer esquadria, para fazer tudo padronizado. Então, ele montou uma mini fábrica dentro da casa. E quando ele ia inaugurar na casa, eles fizeram a primeira exposição realmente moderna no Brasil. Certo? Pode passar. vejam que o jardim, volta, por favor, o jardim dela, se você ver nesse primeiro plano, é todo com promélia, só. Né? A palmeira e o Luca, ali, lá no outro plano, esse jogo de planos, tirando parte da topografia, isso deu uma riqueza plástica, a casa, vestiu. O portão, o visarinho do portão, o muro baixinho, foi uma evolução formal no Brasil. Pode passar. Em 1929. E o interior, como eu disse, essa casa, eles quiseram fazer como um espaço expositivo. Então, em 1930, eles inauguram uma casa começada em 29 e faz a primeira exposição, como eu falei, de uma casa moderna. então, eles pegam móveis, obras de arte, tudo moderno. E aí, o pessoal, inclusive, diz, os críticos, lá no Itaú Cultural, que foi uma maior reunião de artistas intelectuais ligado à modernidade brasileira. Desde modernismo, eu não gosto. A modernidade brasileira, desde a semana de 22. e teve mais de 20 mil visitantes à casa. E tinha pintura Janeta Malfatti, Lazar Segal, Tassila do Amaral, tudo na inauguração da casa. Eles fizeram uma casa-museu moderno, certo? Pode passar. Minárias, móveis, outros ângulos da casa. Vocês veem na garagem com a laje e vejam o entorno, casas eclétricas com telhados coloniais, como aquela lá do fundo. Pode passar. Essa casa, hoje, ela é habitada, está certo, por um parente deles, por um descendente, tá? E, assim, que começou a morar na casa nos anos 80. Então, ela está conservada. Pode passar. E ele projetou outras obras, mas eu, existe uma crítica que o trabalho dele não foi bem divulgado. E é verdade. Eu procurei muitas obras dele, fiquei com muita vontade até de adquirir o livro do José Lira, porque eu procurei mais projetos dele e não encontrei. Certo? As duas referências que falam dele, as duas obras mais importantes, é a Rua da Casa, a Casa da Rua de Santa Cruz e a Rua da Casa Itapó, Itapó, certo? E essas casas populares, tipo Baixa Renda, vilinhas, que foram descaracterizadas. Já jogaram um telhado nele, pode passar, mas não tem plantas, não tem nada. Ele é um arquiteto que merecia mais estudo. essa casa que ele fez em parceria, essa daí, com Úncio Costa nos anos 30 no Rio de Janeiro, certo? E faz, baseada nos estudos que Lúcio Costa estava fazendo de Le Corbusier, como a gente vai ver. Pode passar. Bom, depois a gente vê Vacharsky e as tentativas dele nos anos 20 de fazer modernidade. Vê um personagem que todos nós, arquitetos, temos que reconhecer o valor, que é Lúcio Costa, certo? Lúcio Costa nasceu na França, na cidade de Toulon, em 1912. Ele era filho de diplomata brasileiro. O pai dele estava sendo diplomata lá, embaixador, e ele nasce lá, mas ele era filho de brasileiros, mas nasceu na França. E volta para o Brasil anos depois, tá? E ele era uma pessoa, Lúcio Costa, muito introspectiva, muito fechada, muito séria, mas uma pessoa de um coração enorme, muito educada, um homem culto, um intelectual, certo? escrevia, tá? Desenhava, projetava, tá? E era um homem do patrimônio. O que é um homem do patrimônio? Ele foi um dos criadores do antigo, do atual, IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que na época se chamava ISFAM, e que era ligado ao Ministério da Cultura, que funcionava no prédio da Educação e Saúde, que era vinculado ao ministro Gustavo Capateno. Ele era, naquela época, a maior parte desses arquitetos trabalharam como funcionários públicos. Vocês podem pensar que não, mas Lúcio Costa era funcionário público, Mia Maia era funcionário público. naquela época, você ser funcionário público era, assim, alto padrão, certo? E o governo era no Rio de Janeiro, você lembra, a capital, né? Antes de ir para Brasília. Então, Lúcio Costa era muito bem relacionado e trabalhava no Ministério da Educação, numa Secretaria de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que criou o IPHAN hoje. Então, ele junto com outros intelectuais, o Grigomelo de Fran e vários outros, certo? Eles visitam vários lugares do Brasil, vão a missões, vão no interior de Minas, porque, antigamente, o IPHAN preservava, primeiro, o patrimônio antigo, o patrimônio da antiguidade, o patrimônio barroco, o patrimônio das casas de fazenda, dos patrimônios dos engenhos de açúcar, certo? Então, o Lúcio Costa saiu viajando pelo Brasil, certo? Com outros, inclusive, com o desenhista que está sempre presente, o Otis Rodrigues, que eu tenho até o livro dele, que tem uns desenhos belíssimos, certo? Então, o Lúcio Costa, ele tinha essa visão que a arquitetura devia respeitar o patrimônio, tá? Então, por isso que ele era um homem do patrimônio, era um teórico, escrevia, inclusive, publicou várias obras, que eu vou mostrar para vocês, tá? Foi professor da Escola Nacional de Belas Artes, a ENBA, que funcionava no Rio de Janeiro. foi um grande articulador profissional, ele era, tinha amizade com Le Corbusier, com Mies Van Der Rohe, com Frank Lloyd White, ele era nosso diplomata da arquitetura com o mundo, ele fazia essa ponte, certo? E também foi o mestre e o padrinho de Oscar Niemeyer, foi ele que lançou Oscar Niemeyer para o mundo, tá certo? Pode passar. Eu não vou ler isso aqui, eu botei só para vocês terem noção de algumas obras importantes da carreira do Lúcio Costa. Eu negritei aqui umas obras que são bem conhecidas, tá certo? Como a Vila Operária de Montlevade, em Minas Gerais, que é de 1934, tá? a sede do Museu das Missões e no Rio Grande do Sul de 1937. O próprio, em 1936, que eu pulei, ele fez parte da equipe do edifício do Ministério da Educação e Saúde um mês que a gente vai ver onde trabalhou uma equipe de arquitetos. Ele, Jorge Moreira, Carlos Leão, certo? Niemeyer como estagiário e a consultoria do Le Corbusier. Ele é convidado, anos depois, para fazer, em 1939, o pavilhão do Brasil lá nos Estados Unidos, numa feira internacional em Nova Iorque, e o projeto ganha o prêmio. E ele convida, como sócio, o ex-aluno dele, Oscar Niemeyer, que se torna um grande amigo dele. em 1944, ele faz um hotel lindo, que é uma referência que eu vou mostrar para vocês, que é o hotel do São Clemente em Nova Friburgo, na Serra, do Rio de Janeiro, perto de Petrópolis. O Parque Guile, em 1948, faz o plano de Brasília, o plano piloto, que ganha o concurso, que a gente vai ver também. A gente vai falar muito de Lúcio Costa sempre que falar de Brasil, porque, realmente, ele foi uma grande referência. E ele foi o pai, o mentor intelectual dessa arquitetura dita, realmente, moderna brasileira, que vai se diferenciar das demais pelas alterações, pelas mudanças, pelas adaptações que a arquitetura paulista e a arquitetura carioca vão fazer daquele modelo europeu ou do modelo norte-americano. Está certo? Pode passar. Como eu disse, ele era intelectual. Então, ele escreveu artigos, escreveu livros. Então, em 1939, ele escreve Razões da Nova Arquitetura, que é um documento importantíssimo para você entender a base da modernidade brasileira, como era a visão de Lúcio Costa. dez anos depois da primeira visita de Le Corbusier ao Brasil, que eu vou falar já, já sobre isso. Ele, em 1945, considerações sobre o ensino de arquitetura, uma coisa que inquietava muito ele, era o ensino, como era ensinada a arquitetura nas escolas naquela época. Ele seguiu um modelo academicista, neoclássico, e que ele tentou mudar e conseguiu, apesar de muita confusão. Ele escreveu O Arquiteto e a Sociedade Contemporânea em 1952, escreveu em 1962 sobre a arquitetura. E, em 1995, esse último livro, Registro de uma Vivência, São Paulo, é um livro grande, esse aí eu tenho. Inclusive, nesse livro, Registro de uma Vivência, ele colocou muitos desses artigos aqui para dentro desse livro. Então, quem quiser encontrar esses outros arquivos, pode ir até esse. Quem encontra, certo? Pode passar. Quando foi em 1930, ele estava dando aula na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1929, ele tinha ido a São Paulo ouvir uma palestra de Le Corbusier. Le Corbusier, tinha sido convidado pelo Grupo da Semana de Arte Moderna e também Vachavski, para dar uma palestra. Ele estava na Argentina, Le Corbusier, e o pessoal de São Paulo disse, Le Corbusier, venha aqui conversar com a gente, falar sobre a nova arquitetura. Le Corbusier era muito simpático, muito extrovertido, super diplomata, veio a São Paulo. Chegou em São Paulo, Lúcio Costa veio a São Paulo, assistiu a palestra de Le Corbusier. Ficou encantado com a postura de Le Corbusier, com os pensamentos, e leva esse conhecimento para o Rio de Janeiro. Quando ele levou para o Rio de Janeiro em 1930, aconteceu um problema. Os professores e os diretores da escola de arquitetura não gostaram, porque eles defendiam o ensino tradicional, academicista, certo? E não aceitavam os preceitos da modernidade. Então, Lúcio Costa, ele tem um atrito com o diretor da escola, porque ele queria implantar essa modernidade no Rio de Janeiro, na escola, no Belas Dadas. Ele tinha tantos profissionais importantes, mas ele é demitido da escola por pensar diferente do diretor. Quando ele é demitido, os alunos fazem uma greve e não vão mais para a universidade, para o curso, apoiando a saída do professor e dizendo que se o professor não voltasse, ele não iria. Aí é uma confusão danada. Nisso, o Lúcio Costa ficou melancólico, depressivo, certo? E se isolou. Ele não queria discutir. E aí ele começa a projetar uma série de casas seguindo os princípios de Le Corbusier. Esses desenhos que vocês estão vendo são croquinhas que o Lúcio Costa fez na época divulgando. Divulgando não, projetando para ele casas de clientes imaginários, porque ele estava circunspecto, não queria papo com ninguém. Ele maturando a arquitetura que ele queria aderir e que ele queria passar para os alunos. Só que, nessa época, como eu disse para vocês, o Brasil estava impregnado de um regionalismo, de um neocolonialismo. E até o Lúcio Costa mesmo projetava assim antes. Então, ele estava passando por um momento de transição psíquica e de formação acadêmica do que ele acreditava. Certo? Pode passar. Minha gente, só um minutinho que eu vou ligar aqui o ar, que está meio quente. Espera aí, só um minuto. Oi, pessoal. Voltando. Porque eu tranquei tudo, ele ficou abafado. Bom, então, o que acontece? Ele passa esse tempo fazendo essa transição e aí, depois, ele acaba voltando para a universidade por conta desse movimento que houve, apoiando ele. E ele acaba tendo mais apoio de todos os alunos, de outros professores, de outros intelectuais, de pessoas de São Paulo, enfim, que vêm dar um apoio a Lúcio Costa. E ele consegue, através dos seus escritos, dos seus desenhos, mostrar o que era isso. E implanta, na Escola Nacional de Belas Artes, um ensino com princípios modernos. Baseado em quê? Na Balcóus. Ele traz todo aquele pensamento do Walter Droglius e Le Corbusier para o Rio de Janeiro. Por que ele está cursou da modernidade no Brasil por conta disso? Porque ele, por primeira vez, ele implanta no ensino, nos anos 30, a modernidade. E começa a trabalhar projetos modernos com seus alunos. Quem era aluno dele nessa época? Oscar Minha Maia. Certo? Sérgio Bernardes. E quem estava no Rio? Afonso Reitinho. Quem também estava lá sendo aluno? os irmãos M.M. Roberto. Vários modernos. Certo? E isso começa a ser jogado para o Brasil. E ele começa a pegar uns trabalhos, tá? Também, como arquiteto, e paralelamente trabalhando no IFAM, né? E com a... nos contatos que ele tinha, tá? E um dos projetos que chama atenção na sua produção é essa casa, a Hungria Machado, tá? Onde a gente vê uma junção de princípios de modernidade em planta, tá certo? em racionalização, dialogando com a forma de construir brasileira. Era um misto, né? Por primeira vez, de arquitetura e tradição na modernidade. por modernidade, chegou ali nos Estados Unidos, ou seja, como foi, teto plano, grandes panos de vidro, não tinha nada de rir, né? Lúcio Costa, não. Ele diz, peraí, e ele conhecia muito o Brasil, ele viajava muito, e ele respeitava muito a cultura brasileira, aqueles telhados, esses telhados não são à toa, né? Com esses pés direitos, com essas telhas cerânicas, por causa do calor, do clima, o beiral, as chuvas, as patologias que podem ter. Então, ele faz uma planta, tá certo? Modulada, racional, setorizada, com todos os princípios que a gente sabe, que hoje vocês já sabem, né? Que eu não vou ficar repetindo, mas joga uma cobertura sobre ela, tradicionalmente brasileira. Um telha canal, quatro águas, tá certo? inspirada, né? Nos telhados das casas de indígena, pode passar, nos telhados rurais. E ele diz isso nos textos dele. Ele diz, e é legal se um dia vocês puderem ler, como eu leio sempre, porque eu sempre estou citando o Lúcio Costa, né? Porque ele dizia que para ser moderno, não tem que copiar os padrões universais. a gente tem que tirar, extrair os critérios que a gente pode adotar, tá? Mas adaptando a nossa realidade tropical. Quando ele via essas casas de engenho, Esses grandes telhados, ele tenta trazer isso para a arquitetura moderna, pode passar. Outro elemento que ele traz, que é fantástico, são os mocharabins, né? O que são os mocharabins? São esses entreliçados de madeira, que foi muito usado no Brasil colonial, que veio dos árabes, né? Onde fazia essa colmeia. Então, o Lúcio Costa, ele pega o telhado brasileiro, ele pega os fechamentos, as peles brasileiras, tá? Tá? Tessianas, venezianas, mocharabins, marabins e começa a introduzir na arquitetura moderna da gente. Pode passar. E aí, o resultado é uma obra-prima da arquitetura moderna carioca e brasileira, que foi o hotel, né? Do Parque Hotel São Clemente em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1944, tá? onde ele usa uma planta toda modulada, tá certo? É... Racional, com estrutura independente. Só que, sabe o que ele faz no lugar de usar pilares de concreto? Ele usa pilares de madeira. Ele usa fechamento no lugar de ser de vidro e no xarabins e de venezianos. Ele faz um volume no lugar de ser de platibanda com platibanda com beirau e telha-cerâmica. Essa obra, gente, teve uma repercussão incrível no mundo todo e começou a mostrar no mundo todo como podia ser moderno nos trópicos, né? Usando esses critérios projetuais, mas sem esquecer a realidade climática industrial que a gente não tinha, avanço industrial. Até hoje a gente não tem em algumas regiões. Até hoje, são cidades que algumas concentram, outras não. Então, pode passar. Esse hotel fica numa região serrana, tá certo? É um hotel pequeno, é um hotel que a gente chama hoje hotel boutique, mas naquela época não tinha esse conceito. Usa como tectônica, tá certo? O sistema estrutural em madeira, em pilares, em vigas, os fechamentos das paredes, as peles, pedra, pedra da região, ou esquadrias, tá? Com venezianas, janelas guilhotinas, e os corrimãos, os peitoris, em madeira estrelissada, inspirada naqueles mocharabins, que eu mostrei pra vocês. Pode passar. Ele eleva a casa, o hotel, a edificação do solo, faz uma escada bem limpa, tá? De acesso, o detalhe do corrimão bem limpo, e os brises, no lugar dele usar concreto, como usou o Le Corbusier, e como vão usar os outros brasileiros que virão, ele faz um brise também com tábuas de madeira. Então, ele mostra pro mundo que você pode ser moderno, sem necessariamente usar o concreto, sem usar lajes metálicas, steel deck, ou o sistema steel frame, como usava, né, o NIS, você pode ser o moderno tupiniquim, o moderno brasileiro, tá? Pode passar. e esse hotel foi uma referência. Essa outra obra que eu trago, que é a Casa de Veraneio do Barão de Saavedra, na região de Petrópolis. Petrópolis, né, Nova Fribor, fica no entorno do Rio de Janeiro, são cidades na Serra, Carioca, né, frias, que tem uma temperatura mais baixa, tá? e que as pessoas usavam muito naquela época como lugar de férias, tal, e o mais. Então, ele faz essa casa também mostrando essa adaptação da linguagem moderna para os trópicos. Qual é o grande lance do suposto? É isso, adaptar arquitetura moderna aos trópicos, certo? Usando com materialidades sistemas construtivos nossos e nativos, tá certo? Materiais que tinham ali na arquitetura vernácula, tá? Ele faz esse mix de soma, né, uma planta modulada com a materialidade local. Isso é que é inovador, certo? Nessa casa, vocês podem ver que é uma casa sobre pilotes, tá? Aqui ele já usou pilares de concreto, mas olha essas pestanas que ele cria com essa madeira, né, criando esses brinses, criando sombras nessa varanda. Joga essa balaustrada, esse corrimão e muxarabê e olha o lance da escada única, né, limpa, tá certo? Com pedra, tá? Fazendo esse jogo, pode passar. aí são as plantas, né, a documentação dessa casa, porque essa casa é muito estudada, tá certo? Pelo pessoal aqui do sudeste, é uma casa muito explorada, porque é uma casa que se tornou uma referência, inclusive, pra nós, nordestinos. A escola do Recife, tá? Vai ter muita influência dessa arquitetura de Lúcio Costa. eu digo pra vocês porque minha tese de doutorado que eu fiz em 2002 a 2006 lá em Barcelona, eu estudei a implantação da escola do Recife e a origem da escola do Recife. E a origem da escola do Recife, minha gente, foi a escola carioca, certo? Principalmente o que dizia Lúcio Costa. E a gente vai ver muito isso no Heitor Maia, tá? No Bosói, no Delfim, em vários arquitetos pernambucanos, né? Ou que atuaram não só em Pernambuco como na Paraíba, em todo o Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar, tá certo? Pode passar. Porque ele começou a fazer isso, tá certo? Ninguém fazia isso antes no mundo. Ninguém fez. Nem Le Corbusier. Le Corbusier, quando via as coisas feitas aqui no Brasil, ele ficava encantado, ele ficava dizendo, poxa, por isso que Le Corbusier se apaixonou pelo Brasil, o Brasil por ele, Le Corbusier vai vir três vezes aqui para ficar vindo essas coisas e se inspirando. Porque disse, nossa, quer dizer que tudo o que eu dizia pode ser traduzido para essa forma, né? Você pode fazer uma arquitetura moderna usando madeira pintadinha de branco. As esquadrias são neoplásticas, são mondrianescas, mas são de madeira convenesiana, certo? Não são metálicas, não são em aço, tá? Você pode usar um piso entablado de madeira, não precisa ser industrializado, pode passar. E aí, ele faz, né, também esse conjunto que eu acho fantástico, que é o do Parque Guilherme, do Rio de Janeiro. ele tinha recebido uma encomenda para fazer um condomínio de alto padrão com seis blocos, tá? E seis blocos modernos. Aí, em 48, ele já tinha, assim, vocês vão ver quando a gente estudar a Nehemiah, ele já tinha sido feito com ampulha, já tinha, assim, a modernidade já estava bem consolidada no Brasil, já tinha ocorrido o movimento do Recife, que é muito importante, nos anos 30, e que influenciou muito o Lúcio Costa aqui no Parque Guilherme. Sempre eu gosto de dizer isso, é importante a gente reconhecer que o Parque Guilherme, tá? A influência de Luiz Nunes é muito forte nesse projeto, porque Luiz Nunes já tinha feito a caixa d'água de Olinda, já tinha usado com a Bogó, tá? E Lúcio Costa vai trabalhar com essa equipe no Rio de Janeiro, com Luiz Nunes não, mas com arquitetos que trabalharam em Recife, como Fernand Saturnino, como Burle Marx, tá? Que tinha passado por lá, por Recife, nos anos 30, em 48, vão trabalhar com o Lúcio Costa aqui nesse projeto. É sempre importante a gente ficar fazendo, olhando essa adaptação, entende? Para a gente ver quem influenciou quem. Pode passar. E aí o Parque Guili, né? Esse projeto sob pilotista, tá? Modulado, a estrutura sistemática, aparente, né? Com a força muito grande e estrutural à mostra, tá? E o mais interessante desse projeto, que eu acho fantástico, foi o jogo que Lúcio Costa fez com esses panos, né? e planos de coborgóis. Ele usa coborgóis cerâmicos com diferentes desenhos, criando malhas tipo muxarabins, vazando molduras, tá? Criando segunda pele, tá? Para os apartamentos e principalmente para as áreas de serviços, esse apartamento, para o puente. Pode passar. Essa solução, gente, virou uma febre no Brasil. Eu digo para vocês que todos os edifícios, que eu estudei em Recife, nos anos 50, de Boçói, de Delfim, todos usaram essa solução. Todos. Isso foi copiado de Lúcio Costa na íntegra, certo? Porque foi uma coisa que deu certo. Então, virou um modismo nacional, tá? o Parque Lille, com essas soluções. Pode passar. E ele fazia um jogo, né? Nas torres de escada, ele usava um gradiz de ferro com vidro jateado e trabalhando com abogóis, com brises verticais e horizontais. Tudo de acordo com a questão climática. Para quem gosta da área de conforto, estudar os modernos e as soluções climáticas no Brasil é muito legal. A gente tem tanto a escola carioca como a escola do Recife e são muito fortes nessa questão do conforto da arquitetura. Buscando um clima melhor nos edifícios. Pode passar. Detalhes dessa arquitetura. Desse conjunto só foram construídos três blocos, certo? Eu tive a oportunidade de visitar essa obra. Ela está muito bem preservada. Quem mora aí não vende, não aluga. O entorno cheio de árvore com lago, certo? É uma área belíssima, tá? E muito perto do centro, né? De São Paulo. Então, que área foi crescendo, crescendo. E antes era longe, hoje está uma área centralizada, né? No bairro de Laranjeiras. Pode passar. Mas o empreendimento acabou só fazendo três torres, tá certo? E foram feitas pouco a pouco. Elas não foram na mesma época, tá? Mas todas seguindo esse tipo de solução que eu chamo atenção a vocês, né? Dessa estrutura, dessas peles e desses jogos. Isso eu acho legal. E isso, como eu disse para vocês, ficou incorporado no cenário nacional e até hoje, minha gente, até hoje, você tem escritórios seguindo isso. Então, eu acho isso muito bom. porque ficou tipo a lição de fazer arquitetura no Brasil. Pode passar. Pode passar. A vista dentro, desde fora, as transparências, as permeabilidades que a solução traz e modurar a paisagem. Isso, empregava muito isso. Vocês lembram, Le Corbusier. Le Corbusier dizia isso, lembra? Naqueles princípios? Pode passar. Le Corbusier ficou encantado. E aí, Le Corbusier, apaixonado pelo Brasil, pela cultura brasileira, certo? Pelos brasileiros, pelas brasileiras, porque Le Corbusier era danado. Le Corbusier era danado. Sempre eu digo para os alunos, do que tinha de Lúcio Costa de introvertido, do que tinha Mies de circunspecto, tinha Le Corbusier de extrovertido, de boa gente, né? E ele, ele ficou, ele adorava viajar, né? Quando ele veio uma vez de Zeppelin, outra vez veio de navio, e cada vez que ele vinha, ele tinha as visões, né? Desenhava tudo nos seus caderninhos, que ele fez, até vários livros de viagem, e um deles sobre o Brasil é Precision, certo? Esse livro existe, tá aí ainda, tá? Ele ainda é editado, tá? Pode ser adquirido. Eu já vi o livro em biblioteca, vi os desenhos dele, e é fantástico. Le Corbusier, gente, teve três vezes no Brasil. A primeira vez, em 1929, tá certo? Quando ele vem a convite do grupo paulista, do Paulo Prado, tava lá na Argentina, fazendo a caixa, a casa do doutor Cochere, certo? De um médico, e vem a convite participar de uma palestra, Lúcio Costa, conhece ele lá, e o convida anos depois pra vir, pra ir ao Rio de Janeiro. Muito tempo depois, em 1943. porque o Le Corbusier também era um homem muito ocupado, e ele escreitou, fazia projetos o mundo todo, e naquela época as viagens não eram fáceis, certo? Mas, através desse primeiro contato de Lúcio Costa com o Le Corbusier, a arquitetura brasileira muda, a partir de 1929. Mas a gente há de convir que em 1927 e em 1929, Vachaves que tava fazendo São Paulo, as duas casas, e Vachaves era amigo do Le Corbusier, e apresentou o Le Corbusier a Lúcio Costa. Então, essa relação é importante a gente saber, certo? Le Corbusier, ele vai voltar em 1943, pode passar ao Rio de Janeiro, em 1967, em Brasília, quando Brasília já estava inaugurada, um pouco antes da sua morte, certo? E ele ficou, ele ficou muito triste em si, porque ele queria ter projetado Brasília. Ele disse que a grande frustração da vida dele foi ter feito Brasília, mas que ele ficava feliz porque ele tinha, vê só, ele tinha, ele era cobra, Le Corbusier, ele ficava feliz porque ele tinha orientado a Niemeyer a ser quem ele. Por quê? O Niemeyer, quando, na segunda visita dele ao Rio de Janeiro, Niemeyer era estudante, tá? E Lúcio Costa era professor. E eles tinham feito um concurso para fazer o prédio, e eles queriam fazer um prédio moderno para a sede do Ministério da Educação e Saúde. Lúcio Costa tinha falado com o ministro Gustavo Capanema e tinha dito, ministro, vamos fazer um concurso para a gente fazer um prédio moderno, só que eles fizeram o projeto, o concurso, mas quem ganhou não teve nenhum concorrente moderno, quem ganhou foi um prédio e a Clécia e o Lúcio Costa não gostou. O pessoal não gostou e disse, vamos fazer, dá um jeito aqui, que isso aqui não está legal. Vamos inventar aqui uma coisa para trazer o Le Corbusier. E aí chamaram, através do Jorge Moreira, que era um arquiteto muito bom também, moderno, da Escola Carioca, que projetou a UFRJ, um projeto UILA. Aí eles disseram, vamos chamar para ele dar uma consultoria na universidade e quando ele for dar consultoria lá, com o plano diretor da universidade, não sei o quê, a gente, na verdade, está chamando ele para dar o primeiro risco aqui do Ministério. Aí, oficialmente, o Le Corbusier veio para fazer a cidade universitária e não o mestre, só que a intenção era o mestre. Aí, o Le Corbusier escolheu o terreno, deu os primeiros riscos, deu o primeiro pontapé, formou uma equipe com seis profissionais, dentre eles, Niemeyer, estagiário. mas quem ficou acompanhando a obra foi Niemeyer, estagiário, certo? Porque Niemeyer era bom, sempre foi bom. E quando o Lúcio Costa viu Niemeyer e rapaziada, não é bom. E pegou Niemeyer e não soltou mais. E quando ia, recebia uma encomenda para fazer um projeto na Unesco. Niemeyer, vamos. Ah, recebeu para fazer o pavilhão do Brasil não sei aonde. Com Niemeyer. então ele ficou, ele fez uma relação de amizade com o Niemeyer, uma parceria que anos depois a gente pode dizer que teve uma influência na escolha do plano piloto de Lúcio Costa em Brasília. Porque tinha outras propostas, mas quem ganhou foi uma desenhada numa prancha única, sem nenhum estudo urbanístico, sei lá, só uns troquistas. Então, tipo, tem gente que estuda exaustivamente essa questão, eu estou falando mais como um comentário, mas tem estudos mais profundos para quem quiser futuramente entrar nessa praia e saber mais. Eu sei que a Lecombozie, durante o mês que ele passa no Rio de Janeiro, ele se encanta com a cultura brasileira, com o samba, com as mulatas, com o morro. Ele ia de manhã, ele ficava na praia, ele adorava nadar, tanto que ele morreu nadando lá na França. Ele teve um piripaque, porque toda manhã ele nadava, certo? Ele tinha esse ritual. E de tarde, ele trabalhava. Quando era de tarde, sim, ele ia para o samba, no morro. Ele era boiânio. E ele achava muito bonita as mulatas. Há quem diga que ele teve um caso com aquela bailarina, Josefina Baker, que era uma mulata bem bonita, certo? E ele desenhava esses esboços, ele desenhava paisagens do rio, se encantou com as curvas dos morros cariocas, da Baía da Guanabara. Ele ficou encantado com a materialidade, com a luz, com a alegria do Brasil. E ele incorporava muito isso. Igual quando ele viajou pelo Mediterrâneo, e trouxe aquela cultura do Terraço Jardim e tudo, quando ele chegou aqui, ele cantou o granito da celebreira e começou a dizer para os arquitetos do Brasil, usem esse granito, vamos trazer a arte. Ele passou um mês, 30 dias, Niemeyer, todo dia, estava com ele. Todo dia. Desenhando, riscando, acompanhando. e essa amizade frutificou, pode passar. E ele vai fazer alguns estudos que, na verdade, como eu falei para vocês, não é o Fonco, mas ele fez para o campus da UFRJ. Só que os projetos do Le Corbusier eram muito futuristas. Eu acho que os projetos do Le Corbusier nem para o século XXI do Brasil vai ser. Vai ser daqui a 100 anos, porque ele pensava trilhos, tudo aéreo, unidades residenciais aéreas, livrando a cidade do solo. Então, eram coisas muito futuristas, muito caras para a realidade financeira, socioeconômica do Brasil. Mas isso era legal porque ele trazia as discussões da Carta de Atenas, os debates da modulação, tudo aquilo que nós vimos. Ele passou isso direto. E essa convivência com o pessoal da Escola do Rio foi fundamental nessa segunda visita. Pode passar. Esses estudos que vocês estão vendo, olha as viagens, do Le Corbusier. era para fazer uma via entre os morros cariocas, ligando todos os morros com uma pista, deixando o chão livre só para a vegetação ficar na massa. E via e em cima dos pavimentos de respiro e residências. Então, a cidade vertical aérea. Entende? Agora, fazer um negócio desse, é uma coisa assim, eu fico pensando nesse projeto do monotrilho que tem aqui em São Paulo, que está parado faz anos, que era para ser na Copa. Minha gente, o Brasil, é sério o problema. Porque o monotrilho, a proposta dele é essa, é jogar desde Guarulhos até os metrôs, que eu já tenho, de Guarulhos para uma estação. Mas era para jogar para as outras estações? Nunca acabado. Está aqui, não é acabado ainda. O povo fica roubando dinheiro. Certo? Mas, mas, Lucien, eu estou toda na minha cabeça, Claire Combuzier, já pensava isso naquela época. Certo? E está aí os esboços, né, presentes na publicação precisão que ele fez sobre essa viagem ao Brasil. Pode passar. Olha, gente, nos arquivos aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ, tem muito material, viu? quem futuramente quiser fazer mestrado, doutorado, são arquivos como da USP e da UFRJ, que tem muito material documental. E também eu soube que no arquivo do próprio IFAM, do Rio de Janeiro e outro de Brasil, tem muito material. Então, são pistas, inclusive, tem alguns que estão online, para os meninos que estão fazendo pesquisa, podem acessar esses sites através de e-mail, pedir, porque pode conseguir mais informação. Esses esboços, eles não estão com boa resolução, porque é difícil você encontrar, tem livros, como do Ivo Bruan, esses croquisinhos, certo? Eu sempre fico procurando para ver se eu atualizo, mas não consegui. esses estudos que vocês estão vendo do lado direito, foram estudos que Le Corbusier fez buscando o terreno, buscando o partido, como a gente chama em projeto, a forma adequada para a ventilação, iluminação, do mês. Ele fez vários estudos, inclusive, tem tese sobre isso, do estudo desses esboços, e também a discussão da autoria, que durante décadas, ah, o projeto é de Le Corbusier, não, não é de Le Corbusier, é do pessoal do Brasil, ah, mas é de quê? Aquela coisa, às vezes eu acho isso meio difícil, quando trabalho em conjunto, sabe? Às vezes, você tem que dizer, eu trabalhei aqui, que a gente sabe que teve uma influência forte de Le Corbusier, e o partido foi dele, né? Esse último desenho que vocês estão vendo aqui embaixo, à direita, nessa empena cega, esse volume, esse monobloco, com essa articulação do, do, no pilotis, o pilotis de pé direito duplo, de um lado um auditório, trapezoidal, do outro lado um volume puro. Isso, gente, é um risco Le Corbusier, não tem como negar, não adianta querer dizer que isso é do Brasil, porque não é, que a gente viu unidade de habitação, os outros projetos, isso é Le Corbusier. Agora, quem acompanhou a obra, quem deu a materialidade, quem deu o detalhamento, é a equipe brasileira, certo? agora, a gente negar o risco de Le Corbusier, não tem como, né? Eu acho isso, sabe? Não tem nada a ver, pode passar. Porque isso se tornou um receituário, toda cidade queria ter um mesinho, podia não ter um mes grande, mes, Ministério da Caixa e Saúde, eu vou ficar chamando o mes, certo? Porque esse prédio, minha gente, vocês que são alunos de tal quadro, vocês que trabalham em modernidade, esse exemplo aqui é o mais importante. Quem quiser saber o que é a arquitetura moderna brasileira, estude o mes, não tem, se Geise chegar e perguntar, professora, como é que eu entendo o que é modernidade para a minha pesquisa? Geise, vê o mes, vê a planta do mes, é modulada, é livre, respeita a estrutura, estrutura independente, todo o princípio de modernidade. As peles, de um lado, brise, e o outro, vidro, por que? Por causa da insolação. E as outras, imprenas, cegas, receituário, caixa, retangular, cega, cega. E uso de que? Terraço jardins. Isso é de quem? É Corbusier. Isso aqui, vocês estão vendo nesse corte, nesse corte de baixo, você tem a torre, lembra de torre, que eu expliquei para vocês, é difícil com mais de outro pavimento, intercalado no pilotismo, esse teto desse volume, que corta, é um teto jardim. Então, você sobe aqui, gente, esse prédio é lindo, vocês podem visitar, hoje, é a sede da Funarte, é a sede do IFAM, no Rio, certo? A gente teve um documento aqui, uns anos atrás, o prédio é todo preservado, é lindo esse prédio. Eu tenho muitas fotos desse edifício, tá? Eu não sei se eu vou ter oportunidade na disciplina de passar, porque eu tenho muito material sobre o moderno no Brasil, que é o que eu estudo a vida toda, certo? Mas eu até falei com os monitores que futuramente a gente pode fazer um curso, tá? E eu passar mais material para vocês sobre o moderno brasileiro, porque eu tenho muita, muita, muita coisa, certo? E esse prédio, sem curta, é uma referência. Depois, quem quiser, eu posso passar essa até parte dessas imagens. Mas a planta, a escada helicoidal, planta livre, tudo isso que eu falei, eu uso o prédio jardim. Vamos ver. E tudo baseado no traço de Fletor Bousier. Pode passar. O jardim são do Burle Marx. Vocês estão vendo esse croquis aqui em cima, tá certo? É feito pelo Loi Corbousier, tá? Com essa empena cega que eu falei, uma fachada que pega só, toda de brise, brise, não só venta horizontal, fazendo controle climático, as formas de teatro trapezoidal que são introduzidas no Brasil, que viram também uma fé. Pode passar. Essa definição do partido, que foi totalmente ele. E aqui, algumas imagens do MES, que vocês estão vendo, toda essa empena com mármore do Rio de Janeiro. Esses frises em concreto estão altamente preservados, certo? O pé direito duplo do Pilotis, que é belíssimo, e os terraços jardins. O prédio é todo cheio de obras de arte, painéis de Burle Marx, de Portinari, tá? Esse edifício vocês têm que visitar. E quem tiver oportunidade de futuramente ir ao Rio de Janeiro, ele fica no coração ali do Rio de Janeiro, naquele centro do Rio. Se você disser lá, o prédio do MES, ninguém sabe onde é. Agora, se você disser a Seda Funar, fica perto do prédiozão da Biblioteca Nacional, que é eclético, na Avenida Rio Branco, é uma transversal, bem no centro do Rio, tá? Pode passar. Os jardins estão preservados, o entorno dele tem algumas obras modernas, outras ecléticas, pode passar. Em cima, vocês estão vendo essas curvas, lembram da unidade de habitação de Marcelo, lembram da Vila Savoá, a cobertura, essas coisas curvas, esses volumes curvos que Le Corbusier usava com os bris, pode passar. Os detalhes do pavimento terra, a recepção do prédio, as colunas são majestosas, os pilotis são de concreto, o prédio é todo concreto. Aqui usou concreto pesado e mostrou para o mundo enquanto os Estados Unidos estavam fazendo com o steel frame do Mies, porque o Mies estava lá. E a Europa, parada, guerra. E o Brasil, concreto. Concreto. Então, aqui foi o apogeu da tecnologia do concreto armado. E tem muita propaganda nas revistas falando do concreto brasileiro, de não sei o quê, das estruturas, do cimento brasileiro, portilano, tudo aquilo. Só que o Le Corbusier tinha aconselhado a usar essas pedras coloridas. Eu acho que na próxima aula não dá vontade de passar as fotos dele, para vocês verem direitinho. Esses painéis aqui são em branco e azul do Portinari. Pode passar. E é lindíssimo. Agora, ele é bem majestoso. Olha a escala. Certo? as grandes esquadras e os grandes planos de vidro. Ele é realmente majestoso. Eu fico feliz porque ele está conservado, muito conservado. Pode passar. É série da Ancine, é série de uma série de coisas. Certo? Aqui eu coloquei, minha gente, porque muitos alunos, depois que passam por tal, dia desse mesmo dinheiro, estava me pedindo, ele estava fazendo uma estrada. Bibliografia sobre arquitetura moderna, brasileira. Está certo? Esses autores que eu selecionei aqui, Luísio Costa, Lauro Cavalcante, Ives Bruan, esse André e tem o outro também, o slide, tem outras bibliografias. Tem só esse, Lucas, eu tenho outro. Eu acho que foi no de minha mãe que eu botei, eu acho que tem mais um. Tem? todos esses livros aqui que eu coloquei, Revista Projeta, essa é o número 102, o livro do Hugo Segawa, certo? O Albert Xavier, esses são clássicos, que inclusive eu aconselho, o Geisiano, que está estudando modernidade, tem que ler Hugo Segawa e Bruan, no mínimo, para saber o que é arquitetura moderna brasileira, porque esses são as bíblias de modernidade em um Brasil. E lá o Hugo Cavalcante, certo? Eu, hoje, vou ficar por aqui com vocês, para não ficar com tanta coisa, que eu já estou há uma hora e vim falando para vocês, eu acho. E na próxima aula, eu separei para a gente ver minha mãe, mas eu acho que eu vou intercalar, com as fotos, um acervo fotográfico que eu tenho da arquitetura moderna brasileira do MES, para a gente começar a aula que vem retomando o MES, mesmo porque a presença do Niemeyer no detalhamento dessa obra foi fundamental, está certo? Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma colocação? Eu vou ver o chefe. Oi? Eu fiquei curioso, professora, para saber sobre a... qual era o material da cobertura do MES ali, daquele... É um oftheatro, é? Que ficou ali na frente? Um oftheatro. Uma telha cimentícia. É cimentícia. Antigamente, Evandro, eles não tinham essa coisa ainda de saber que as placas cimentícias poderiam ser cancerígenas e também as... Eu estou terrível. As lajes, que eu fico lousa, fazendo um artigo em espanhol, eu fico confusa. Que as lajes também, eles testaram impermeabilizadas, para entender, mas aí viram que não dava certo, porque começavam a rachar, porque não tinha essa coisa das mantas, dos impermeabilizantes, que hoje a indústria tem, né? Então, agora, realmente, em Pernambuco, o que você colocou aqui no cheque, é muito forte, Evandro, essa influência, sabe, carioca lá, é muito forte. Aqueles prédios da Universidade Federal, alguns eu estudei no meu doutorado, foram projetados pelo Mário Russo, alguns auditórios, tudo aquilo, era muito influenciado pela arquitetura carioca, com certeza. Está entendendo? A gente não tem uma arquitetura pura brasileira. assim, a Escola do Recife é pura. Não, ela tem influência do carioca. Agora, por quê? Porque Lúcio Costa bateu para poder fazer essa adaptação ao clínico. Entende? Vocês viram aquela questão do Paquiglili? Também, eu quero que vocês memorizem, porque aquilo é muito importante. Certo? Aqueles panos de cobalagem vai haver muito na Escola do Recife. dos edifícios Delfim Amorim, na Boa Vista, de Boçói, no edifício Caetés, no Califórnia, no Rolidei, de outro arquiteto, do engenheiro Joaquim Rubríguez. Tudo isso vai estar presente muito, principalmente, no Nordeste. Muito, muito, muito. E também, eu vejo muito também em São Paulo. A arquitetura paulista, apesar de ser mais pura, mais cubista, mas ela, claro, que tem influência também do Lúcio Costa. Porque Lúcio Costa acabou sendo uma referência como um intelectual, como um mentor dessa modernidade brasileira. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Ivanilson, Geise, Lucas, quer colocar alguma coisa? Não? Pois, pronto. Pois, então, assim, pessoal, na próxima aula, tá? Pode,